Fala Moçapiens, aqui é o professor Francisco Anselmo em mais um biovlog no canal Biologia na Cabeça antes de tudo, você já sabe, já se inscreva se for novo neste meu canal já dê o like, já clica no sininho para receber novos vídeos compartilhe e comente e hoje então vou falar sobre limpeza do fígado uma limpeza natural geralmente quando a gente vê histórias de limpar fígado a gente pensa, opa, vai ter que tomar, o que vai ter que fazer nada, apenas uma linha de atitudes e alimentação e a gente sabe que nós somos diariamente bombardeados com toxinas ambientais e alimentos processados, produtos tóxicos e assim por diante e diante desse cenário caótico que é na nossa vida de homem moderno a gente tem que saber manter a boa saúde e com isso dependerá de como o nosso corpo o nosso organismo vai remover e eliminar essas toxinas e é uma das principais maneiras de limpar é através do fígado mas é possível uma limpeza do fígado assim de forma natural? antes de falar então sobre a limpeza do fígado de forma natural vamos entender a importância desse órgão, o fígado no nosso organismo então o fígado dele é responsável por mais de 500 funções diferentes uma delas é a capacidade de desintoxicação ou melhor limpeza e neutralização e assim há mais funções entre elas as quais perceba, remover toxinas presentes no sangue incluindo bilirrubina, amônia entre outros armazenamento de minerais, ferro e vitamina A riscos que realmente comprometem desculpe o desempenho do nosso fígado e para que o nosso fígado então desempenhe muito bem no seu papel ele precisa estar saudável mas o fato de simplesmente estarmos expostos a tantas situações nocivas pode gerar sim e comprometer a função hepática veja alguns, níveis irregulares de potássio no organismo excesso de álcool, uso de drogas por via intravenosa ter sido exposto a alguns produtos químicos industriais e até mesmo toxinas ambientais manter relações sexuais sem uso preservativo olha a camisinha aí gente ter histórico de doenças autoimunes infecções virais, obesidade comer muita gordura saturada e alimentos processados fazer tatuagens ou colocar piercings ter altos níveis de triglicerídeos no sangue uso de alguns medicamentos como por exemplo principalmente o paracetamol quando ele então, o nosso fígado não está funcionando devidamente, aí o corpo sim vai experimentar alguns sintomas como presença em inchaça de gases constipação ou diarreia vai lembrar constipação em intestino preso apetite reduzido incapacidade para perder peso mesmo seguindo uma dieta para essa finalidade presença de uma cor amarela na pele e nos olhos muito conhecida por icterícia problemas nos vasos sanguíneos cálculos biliares pressão alta alterações no humor presença de ansiedade ou até mesmo depressão mudança da cor da urina do amarelo aquele para um tom escuro fadiga crônica suor excessivo facilidade para se machucar e aí então para fazer a limpeza o que a gente faz? bom, a gente pode ajudar o nosso fígado de uma forma natural e melhorar então a sua performance seguindo algumas sugestões aqui dadas por mim primeira coisa inclua na alimentação alimentos ricos em potássio como batata doce molho de tomate beterraba espinafre feijão e banana que eu já falei aqui da banana terceiro beba suco de vegetais cruz beba suco de gengibre com laranja e cenoura beba água com limão coma fígado bovino ou tome suplemento de fígado dicas então para promover a saúde do seu do meu do nosso fígado algumas mudanças no estilo de vida realmente podem contribuir com a saúde do nosso fígado o que permitirá que ele seja então capaz de eliminar de forma bem mais eficaz as toxinas do fígado elimine por exemplo principalmente óleos hidrogenados da dieta tão conhecidos popularmente por gorduras trans que contém então altos níveis de gordura saturada e a sua ingestão aumenta essas gorduras o risco de doenças cardíacas em 25% ou até mais e acredita-se então que essas gorduras esses óleos eles provocam problemas no sistema imunológico e podem levar então a inflamação o que desenvolve muitas doenças e é claro evite alimentos processados como eu falei anteriormente até porque eles costumam ter muitos nitritos e nitratos que são substâncias químicas produtos químicos que aumentam a durabilidade desses alimentos inibindo o que? o crescimento de bactérias e preservar a cor e os mais comuns desses alimentos são aqueles de fast foods que tem carnes processadas como salsicha bacon presunto e outro que loucura é só coisa boa que a gente gosta é mano é tão boa assim boa pro paladar né e pro nosso né aroma também diminui a ingestão de álcool olha o álcool aí gente o álcool é uma toxina eliminada pelo fígado e quando é consumido em quantidades excessivas pode causar danos é claro que moderar o consumo de álcool pode preservar relevantemente a saúde e o fígado então a primeira coisa que o excesso de álcool detona é o fígado aí o resto é detalhe e tome vacina contra a hepatite porque a hepatite a gente sabe que é causado por um vírus e provoca o que? uma doença no fígado e para impedir então a melhor abordagem de se proteger e não ficar vulnerável ao vírus e tenha cuidado com os medicamentos até porque a gente sabe que quem processa medicamentos é o fígado e é então necessário escolher com cuidado e verifique se existem opções evitando tomar desnecessariamente até que a história da automedicação evite e atenção às agulhas até porque o sangue carrega o vírus da hepatite e por isso cuidado com as agulhas deve ser redobrado e nunca compartilhe e se precisar tomar uma injeção ou até mesmo se for fazer uma tatuagem por exemplo certifique-se então de escolher um lugar que use material descartável e como eu falei antes olha a camisinha aí gente use preservativos até porque fluidos corporais como esperma e até mesmo muco vaginal eles contêm esses vírus né e por isso motivo de usar preservativo então evitando com que o corpo e garantindo que receba esses fluidos e cuidado com produtos químicos eles podem ser absorvidos pela pele então quando for manusear produtos químicos procure usar máscaras luvas e equipamento de proteção famoso EPI equipamento de proteção individual e fazer uma limpeza do fígado de forma natural não é tão difícil pois só exige que você que você mude alguns hábitos boas práticas de alimentação pode ter realmente um impacto relevante para a saúde do seu fígado e ter esse órgão o mais sadio possível possibilita então com que o seu corpo elimine as toxinas nocivas evitando o surgimento de doenças e enfermidades e não esqueça siga as recomendações de alimentos que ajudam a realizar essa limpeza do fígado de forma natural e fique atento aos alimentos e costumes que não promovem o bom funcionamento e você que chegou até aqui agradeço e não esqueça de sábados 18 horas vídeo aulas e domingo às 18 e meia o meu vlog e te aguardo fui